E dez! Olá, amigos! Estamos chegando à Rede Prazer de Televisão para apresentar para vocês mais uma vez o nosso bate-papo semanal E10. Eu costumo dizer que o programa só tem esse nome porque vocês estão aí sempre fielmente nos dando seu apoio, sua audiência. Que bacana! E de nossa parte, a gente trazendo convidados aqui, sempre interessantes, grandes amigos que vêm aqui bater um papo sobre as suas carreiras, as suas experiências de vida, né? E a gente acaba aprendendo um bocado com eles, né? Mostrando seu talento e tal. E hoje não é diferente, não. Eu estou tendo a satisfação de receber gente muito bacana. Eu estou tendo a satisfação de receber, por exemplo, o Biro do Cavaco, o Luciano Amaral, o Thiago Carvalho, o Guto Andrade. E já, já a gente vai estar com todos eles. Mas agora eu tenho que ir para o comercial. Já, já volto. Aguenta aí! Legenda Adriana Zanotto